Emorio deve ser uma palavra de amor Alguma coisa de lá O sol, a lua, o céu de Oxalá Emoripaô Emorio Emorio Emoripaô Quem ousa vence? Chegou em lei de Oswaldo Cruz e Madureira Vem, a majestade do samba Amor, comunidade Chegou a nossa hora Cuidado que a cordela vem aí De Marri nasceu meu matriarcado O axé da minha ancestralidade E o grito que voou do ventre renegado Reçou em todo canto, todo canto de igualdade Meu nome é Luís Gama, esse aqui é o teu legado O Colombo é quem deu Nós da liberdade Reventagem, desatira Negaste o peso da cruz Ceceiro devia ser Prena pele de Jesus Ô Doiá Ô Doiá e a Luísa A África voltaste pra tentar me encontrar Mas eu vivo em ti, você e mim, mamãe Luísa Meu corpo é teu corpo e o nosso bebe é o bebo amar Ô Doiá e a Luísa A África voltaste pra tentar me encontrar Mas eu vivo em ti, você e mim, mamãe Luísa Meu corpo é teu corpo e o nosso bebe é o bebo amar Que lindê Brilha tua luz na plantaria Rés meninas, reis e lutantes da mulher Vale mais que ouro nossa alforia Santa heroína de cada mulher Que orgulho, mãe Na tua voz entre os males Para o preto ainda a justiça não se fez Um negro jurista quanto hoje valeria Arromes Tanto faz, vai vencer e vai Só essa desalou Por hoje aí é Essas bênçãos chamou Essa mata não gentil Eu assisto aqui Os camomotos der Com todo o meu amor A rainha do Brasil Odaraê A Porteira é meu iê Onde vim da saudade Iabaê Moriô Meu espalafiô Feira a majestade Por mais que tentem Me sucumbir Se é teu filho Se é teu filho Se é teu filho Se é teu filho Odaraê A Porteira é meu iê Onde vim da saudade Odaraê Odaraê Por mais que tentem Onde vim da Grifilik Onde vim da voidão Se é teu filho Se é teu filho auf метad Oh, mãe da liberdade, enfrenta-se a ti E gasta o peso da luz, cê sei, não devia ser feita a pele de Deus Oh, doiá e a Luísa, africa a vontade pra tentar me arrumar Mas eu vim em ti, você em mim, mamãe Luísa Meu corpo é teu corpo e o nosso verbo até a barragem Oh, doiá e a Luísa, africa a vontade pra tentar me arrumar Mas eu vim em ti, você em mim, mamãe Luísa Meu corpo é teu corpo e o nosso verbo até a barragem Ei, ei, brilha a tua luz na encantaria És menina, gente, no grande talomé Vale mais que ouro nossa alcornilha Santa heroína de cada mulher Que orgulho vem Não lhe falta desse feminino Valo a comunidade Para o preto ainda, a justiça não se fez Um negro jurista quanto hoje valeria Ah, oh, bem-vente Tanto paz, faleceria Soirança de Itaiô Essa espécie me chamou, essa batalha é não gentil Eu assino aqui, o namoroso é, com todo o meu amor A rainha do Brasil O Daraê, a fortaleza é meu irê, onde me dá saudade E a tua evoluiou, meu inlávio, sempre a majestade O Daraê, a fortaleza é meu irê, onde me dá saudade E a tua evoluiou, meu inlávio, nega majestade O Daraê, a fortaleza é meu irê, onde me dá saudade Por mais que tentei no chumbi, ser teu filho Cê vai plantar somado de resistir Gira onda minha, Fortela Pé direito, muita sorte